E aí, charmas, charmas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jeff, seu editor, estou aqui para um vídeo diferente hoje, onde vamos falar um pouco sobre Bright, o filme disponível da Netflix que tem como estrela o Will Smith. Esse filme tem a premissa de colocar raças diferentes como elfos, orques e fadas também, colocar eles no ambiente natural, como se estivesse vivendo o nosso mundo aqui, e simular como que seriam tratadas essas raças no nosso mundo real. Isso deu uma polêmica, não é? Porque a crítica, um lado da crítica falou assim, ah, que eles não poderiam ter tratado assim, essa questão racial, nem é um filme para isso. O outro lado falou assim, não, eles eram para ter mostrado e tudo, porque os elfos, eles são como seres superiores lá naquele mundo lá, e os orques são como seres baixos, e as fadas, nem se fala, não tem, estou falando. Essa trilha de zonas tem, tem os centauros e também tem os dragões, que não mostrou. Eu gostaria muito, muito, de ver como é esse mundo, tipo assim, se fosse expandido esse mundo assim, ia ser muito interessante, porque não é, particularmente, eu acho que a crítica foi, é, é, crítica que faz bastante pejorativo, porque o filme é um filme legal. Eu dei risadas no filme, é, o Will Smith está bem, o ator que faz o orque está excelente, e não tem, não tem tanta, tipo assim, ah, não é um filme, ah, nossa, que filme, mas é um filme que empolga você, de, também não mostra que é start, parece que, tipo, se a história foi feita, parou ali e acabou, né, se eles quiserem parar a história ali, para. Mas é um filme que, pô, se continuar, ia ser muito legal, eu ia gostar muito. Se desembocasse para uma série, fosse o start, não sei se o Will Smith ia concordar de fazer essa série, mas que ia ser legal, iria. Eu não vou dar spoiler aqui, porque, justamente, porque é um filme que, se eu falar mais que isso, eu, eu estou dando spoiler. Mas, é isso por hoje. Gostei muito do filme, eu vou dar nota 10 para o filme, porque me divertiu, eu ri muito, as piadas são colocadas no momento certo, e, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, dê a sua paciência, você sabe ser maravilhoso, e falou, até mais.